Estás a filmar? Estás a filmar? Vamos aproveitar que ele está a chorar. Programa Tristezas em Portugal. Estamos na cidade de Jaroca, onde encontramos este popular que por um acaso, com os vistos, está triste. Vamos falar com ele. Bom dia. Bom dia, caralho, pá. Não é que eu tenho que ir para nenhum. Como é que se chama? É o qual eu vou cá. O senhor sabe de alguma história... Não, 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 não. Pronto, este programa chama-se Tristezas em Portugal. Pode-nos então contar uma história triste? Posso? Então faça favor. Um dia perdi-me no monte. Está tudo bem convosco? Está tudo ou não? Sim ou não? Sim! Comigo está tudo muito bom. Eu estou cheio de purpurinas. O que é que me aconteceu? Está lá para o teu lugar. Cheio de calor. Você não tem calor? Eu não. Tenho uma ideia. E as mulheres tiram a parte de cima da roupa, que fica certos aí. Tenho que pôr o coisa em cima do X. E ontem tive que uma dessas mulheres calodentes e tal, dessas que tiram a parte de cima da roupa à vontade e são assim muito dadas e oferecidas. Era da România. Bonita. Mas tinha o nome Bué de Creseto. Perguntei-lhe como te chamas. E ela? 20 euros. Há gajas que têm nomes estranhos para Bué, não há? Hã? 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 Por bem, o que é que te apetece falar agora? Eu? Sim. Férias. Férias. As férias agora, desde que a autoestrada melhoraram significativamente de qualidade. Antigamente o pessoal ia para o Algarve. Eu pessoalmente. A gente montava-se no Cid 600 que o meu pai tinha. Naqueles atreladozinhos pequenitos, pá. Levava a tenda dobrada. Não é? O meu pai usava aquilo. O meu pai era caçador. Quando não era para levar a tenda e as coelhas, levava-os cães. Ia mal a todos. O meu pai é a minha mãe. Minha irmã. Eu. Que é uma injustiça enorme que eu, quando vejo os caçadores a passar por mim na autoestrada, depois vir a caça com os vichinhos lá todos dentro. Não é o problema deles vir lá dentro. Depois vem da parte de fora, os coelhos, que eles mataram, que os cãezinhos foram buscar. Então vem os cãezinhos do outro lado, dentro da grada, e vem os coelhos de fora. E os vichinhos lá dentro. Perda-se à lambada. Eu fui buscar os cãezinhos, não podemos deitar o dia. Não posso? É mais uma só de volta. Agora imagina esta família. Essa família. Matosinhos. Fia de 600, estrada nacional. 7 horas até chegar ao... 7 horas. 12 horas até chegar ao Algarve. Chegaram a Coimbra. Almoçavam. Depois, diga-se. Chegavam ao Algarve. Aliás, ao Algarve. Iam para o Parque Campismo. Montavam a tenda, que já tinha montado. Aquela tenda que fica lá de um ar para o outro. Lavam os plásticos. Estão cheios de merda. Lavam aquela alcatifa que eles têm. Lavam aquilo tudo. Montam as câmeras. Montam tudo. Os putos já a jogar à bola. E tal, a milha já metida com o casalzinho do lado. A dar uns linguaços. Aquelas coisas que eles... A meter uma espia. É um avançado, homem. Não há preciso espia. Aquilo é uma gaveta que sai para cá do lado. E então os pais foram dar uma volta para a cidade. Para comprar umas bolas. Para comprar uns guarda-sóis. Aquelas merdas. Aquelas cadeiras. Então imaginem ele, muito magrinho. Não é? Com aqueles... Com aqueles biquínis da triunfo. Daqueles antigos. Saiam a tendilheira por fora. Masso de tabaco de um lado. O lenço do outro, com as iniciais. Uma camisa daquelas cadeadas. A dizer assim. Tinta de cima. Ou era Robi-a-lá. Que não me recordo. Ela atrás, muito burda. Com aqueles fatos de banho. Eu também as peles aceito lá, mas... Tu guarda atrás. Atrás dele. O Zé Quarras. O que é? A ver se me compras um fato de banho novo, carai. Que é estar aqui. Já uso desde 1972. Já desbotou o do cloro, da piscina e tudo. Acho que ela vai para a piscina. Ela ou é o algarve ou é o rio. Vai para a cima. Ou é o tanque. Para lá para a sopa. Por isso é que ela tem um fato de banho todo desbotado nesta zanáquia. Que é de infarar a barriga. E de restar. Que é dober-se? Se eu não me dobrar, faço bem novo, querai. Eu já me tomejo as porcos. Eu não me adenoio. E me dê-lhe para quê? Para tu me usado nesse corpo de máquina de lavar? Pensa-me, era. Se és um corpo, peço uma máquina de lavar. Que é? Cala-te! E ela vinha de putá. Eu sabia que se ia um perseguero nesse cu. Continua, passava fora, com aquelas mantras todas, e tal, só para dar café e tal. Olha, primeiro se vês me comprar um, sei lá, um biquíni, um, 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 olha, um passo bem novo. Sei se é desse, assim. Para quê? Para tu usares nesse corpo de máquina de lavar? Cala-te! Apesar de uma toalha! Para quê? Para tu pousares essa máquina de lavar na praia? Está calada, pá! À noite, numa avançada, já lá tinha lavado a louça, já lá tinha limpo o Petromax, já lá tudo limpo, foram-se a deitar, foram-se a deitar, ele abriu o preço certo, uma televisãozinha pequenina que ele tinha, tinha que dar sempre a mudar a antena, foram para avançada, e agora ele começa-se a chegar a ela. Vão-a cá, começa a abraçá-la, apoia as mãos nos bicos da centrifugação. Vão-a cá, vamos pôr essa máquina de lavar a funcionar. Já lá para quem? Para lavar esse pedaço, lava a mão, vai-te foder. Não é eu estar na pênis de pausa, não é não? Não, está calor. Ah, não tenho calor nenhum, não tens calor. Não parece um casaquinho. Continuavas com calor, mas disfarçavas. É que já me caíram para aí 20 gotas naquele sistema que eu desistava. Mestre a pele higiênica no cu. Não dá, mano, não dá que não far mais calor. Isto é um problema muito grande. Ora bem, eu no outro dia tenho que desalavar-se contigo não ando a conseguir disfarçar isso. Fui a um concerto de Tony Carreira. Tentei resistir, pá, mas tive que ir que eu tinha que entender porque é que toda a gente vai a um concerto de Tony Carreira. E já me tinham dito aquilo é só gajas boas, meu. Está a vengar comigo? Sério, cavaleireiras, esteticistas e assim, mani tudo, estás a ver? E eu tenho que ir ver um concerto de Tony Carreira pá, para desfazer esta dúvida e este mito. Claro, claro, claro. E era verdade. As gajas boas, as gajas boas. Estou ali mesmo em frente junto ao palco. Tu és tolo, estás-me a ver lá no meio? Não. Fiquei logo na terceira filinha a seguir à grade. Dozenas. Foste cedo, cá. Fui, fui, bagado, fui. O que é que fez a primeira parte dele? Ah, ele não fez a primeira parte. Ele quer tudo para ele. É, exatamente. Então, estava eu ali, começa o concerto, pá, só a gente. Ah pá, estava à minha frente uma moça, pá, mas com um bongor, com um... um arregueio famoso, com... com um pedaço de mal caminho que ele estava ali. Uuuuuh. Já um jambé? Já um jambé. E aí já estava eu, Tony! 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 Opa, aí a moça vira-se para trás. Chega-se para trás! Faça a boa! E aí, ué, faz o bolhão! Mas era boa! E eu, ai, desculpe, desculpe, sabe como é que é? O que é que ele está a ter que me empurrar-me, tal, um gajo num... Claro, claro, claro. E ela... E ela... E ela... E ela... E eu para a frente continua ao concert e quede nuной mais hão ficava... E en esta gamba... Tony! Tony! A 들�itas! E aí, o pessoal da volta não me agravava lá nenhum. Anaria valindo à począt, ele... Tony! Tony! A la mires para trás. Já te後 me tem! Chega para trás, baix a abajo. E fim, siga-te. No... a tratar um por tu, pensava que era um trocadola qualquer, não sei o que...